Comunicações telegráficas de última hora informam com segurança que o terrível bandoleiro Lampião atravessou o rio São Francisco no lugar denominado Barrinha, penetrando no município de Curaçá, onde prendeu o coronel Juviniano e membros da família Ribeiro, depredando e incendiando as propriedades dos que se recusam a atender às suas criminosas exigências em dinheiro. Telegrama do coronel Raul Coelho, intendente de Curaçá, solicitando providências. Pelo primeiro trem de hoje, seguirá para aquela zona mais um forte contingente da força policial. 15 de setembro de 1926, Diário da Bahia. O bandido Lampião continua em território baiano. A sua coluna é de 180 cavalharianos. A família sertaneja continua seriamente ameaçada em sua tranquilidade, nos seus haveres e na sua honra, ante a perspectiva de depredações e outras possíveis práticas infames do bandido Lampião e sua gente. Sabe-se que o destemeroso acelerado ora no solo baiano e já depredando-o, com a violência que lhe é habitual, desenvolve os seus ataques com cavalhariano em número de 180, de modo a tomar o mais rápido possível toda a sua ação agressiva e fugindo para evitar qualquer movimento de contra-ataque às suas forças. O governo do estado não cessa de tomar todas as providências possíveis, enviando fortes contingentes policiais, no intuito de rechaçar a terrível honra do bandolê. De Juazeiro recebemos ontem mais um seguinte telegrama. Juazeiro, 14, acabo de receber o seguinte telegrama de Curaçá. Lampião atravessa a fronteira baiana, mas a polícia em numerosos contingentes corre-lhe no encalço. Lampião é o tipo do nosso bandido nordestino, vagamente romântico e religioso, até a superstição, matando e roubando com um rosário na mão e um punhal na outra. Em constantes razias pelas regiões despoliciadas, constituem esses manduleiros um flagelo como são as secas ou as enchentes, as férias epidêmicas, males esses de origem comum, oriundos que são todos eles da nossa civilização defeituosa, da vagarosa e difícil penetração. O sertanejo aceita-os todos, resignadamente, opondo-lhes fraca resistência, confiando na justiça e no amparo do governo, que nunca lhes falta, mas que, por força da própria organização política, não é de molde a estirpáreos radicalmente, restabelecendo nesses rincões hostis um regime de ordem e continuada garantia do trabalho. Lampião, bandido há muitos anos, mas de celebridade recente, pode se orgulhar de um triste título, o de mais temido e poderoso pelo número de capangas arregimentados, de quantos correm nos sertões do Nordeste. As suas vítimas são mais numerosas que as figuras do seu bando. É esse salteador de estradas, rude e valentão, desconfiado e astuto, que dorme na capina, tendo o selim por travesseiro, cheios de betinhos e reza, cujo contato pensa absorver de todos os crimes, que acaba de invadir a Bahia, caindo como uma tromba sobre a população inermes, cujos avires e vidas estão desgarantidos. Imediatamente avisado, o chefe da polícia baiana não demorou a atender os apelos. É claro que essas providências, por mais prômpitas fossem ordenadas, não evitarão os primeiros danos, as primeiras lágrimas dos que assistem a escenas de vandalismo, mas eles serão escorraçados, como já tem sido de outros lugares, até que melhor ocasião se ofereça para um cerco em regra com a captura final. Legenda Adriana Zanotto